O assunto agora é sobre a Copa Arena, que acontece aqui na Arena Porto. E pra falar sobre os destaques esportivos dessa Copa, nós vamos conversar agora com o coordenador, a Devaldo Silva, Evaldo Silva, perdão, Evaldo, seja bem-vindo ao AmazonSat, ao Esporte Amazônia. Está indo para a terceira rodada, os jogos, como que está acontecendo esses jogos aqui? Que dia que eles acontecem aqui na Arena Porto? É um prazer estar mais uma vez falando ao AmazonSat, a toda a Amazônia, a América Latina, e falar do sucesso, que é o nosso evento. Nós criamos a Copa Arena Porto ano passado e estamos agora na segunda edição. Esse ano implantamos mais duas categorias, ou seja, nós estamos realizando o evento em três categorias, categorias, a categoria adulto, sub-20 e o feminino. Na categoria adulto nós temos 16 equipes, dividido em dois grupos. Na categoria sub-20, sete equipes e na categoria feminino, cinco. E há uma integração muito boa das equipes, né? A competição está sendo um sucesso. Tivemos já um jogo aí muito movimentado, que foi o 10x1 do Genos em cima do CND. E sempre nos finais de semana, a comunidade esportiva de Porto Velho participa aqui na Arena Porto, desse evento que já é uma coqueluche aqui na nossa cidade. É o que a gente estava comentando antes, né? Na edição anterior, que foi no ano passado, foi aberto só para uma categoria. Esse ano a ambranagência já foi maior, a participação também dos atletas e do público também já é maior. Exato. O ano passado já foi um sucesso e esse ano a gente resolveu expandir mais um pouco, né? A tendência é que a cada ano, gradativamente, nós possamos realizar em mais categorias. Por exemplo, nós já estamos com o projeto pronto para, em seguida, fazer a copinha. Copinha Arena Porto, que nós iremos fazer nas categorias menores, sub-9, sub-10, sub-11, os pequenininhos, entendeu? E assim por diante. O complexo do Arena Porto é muito bom, é um complexo novo. E aqui nós sabemos do nosso inverno amazônico e, por ser todo coberto, ele está atingindo as metas. Mas, faça sol, faça chuva, a estrutura é muito boa. E, como eu te falei, as equipes estão correspondendo. Nós estamos tendo a participação aqui em fluxo de mais de 300 atletas por rodada. Isso é muito bom. E, como eu falei, é uma modalidade nova, grama sintética. E isso tudo é para fomentar mesmo o nosso esporte. E são quase 30 categorias disputando já esse ano. Quase 30 equipes, né? Sucesso, realmente, até foi uma surpresa para nós o aumento de equipes. Nós iríamos fazer apenas com 10, mas aí, em virtude da pedida das equipes querendo se inscrever, vamos, adequamos a nossa tabela. E agora é só fomentar os jogos e continuar o evento que, como eu falei, já é um sucesso. E, devido aí ao período de carnaval, estão querendo antecipar aí a próxima rodada? Exato. No carnaval, no sábado e no domingo, nós temos aqui uma grande movimentação carnavalesca. Então, por conta disso, nós provavelmente iremos antecipar alguns jogos para sexta, né? E para quarta-feira de cinzas. E aí, na semana seguinte, nós vamos prosseguir com as rodadas normais no sábado e no domingo. Esse ano, também, nós temos a participação de uma equipe aqui de um distrito. O distrito de Jaci Paraná, que fica a 80 quilômetros de Porto Velho. E eles estão vindo de lá para cá para disputar o evento. Quer dizer, isso é muito bom. Nós já estamos expandindo para fora do eixo da grande metrópole, que é Porto Velho. E essa equipe de Jaci, ela correspondeu na abertura, apesar de ter perdido a estreia dela, mas é uma boa equipe. E, com isso, só aumenta o nível da competição. É, justamente. A gente pode perceber que o nível dos atletas, das competições, estão crescendo a cada dia, né? Exato. Como eu falei, é importante a gente começar um evento e, no ano seguinte, fazer a segunda edição, terceira, quarta, que é para o evento ganhar identidade. E, com isso, as equipes irem melhor se preparando. E, como a primeira Copa, além da Porto, foi realizada, foi um grande sucesso, esse ano, a segunda, está sendo melhor ainda e queremos, realmente, continuar esse trabalho. E para o público que quiser acompanhar aqui os jogos, quais são os dias que estão ocorrendo aí as competições? Nós estamos realizando os jogos sempre aos sábados e domingos, no período da tarde, né? Geralmente, nós fazemos de quatro a seis jogos no fim de semana. E, como eu falei, vindo para cá, a estrutura é muito boa. Temos aqui uma ampla área de lazer, um snooker, squash, para quem quiser conhecer essa modalidade, que é muito boa, queima muita caloria. Nós temos aqui, também, mesas de ping-pong, nós temos várias atividades para que a comunidade que quiser participar venha e participe aqui com a gente. E, Valdo, você, como coordenador da Copa Arena 2016-2015, como que surgiu essa ideia já de coordenar, de promover esse evento, essa Copa? Bom, nós já temos uma vasta experiência na questão de realização de eventos, né? Eu sou o diretor executivo do Esporte Clube Genos, e nós temos já uma competição chamada Supercopa Genos, que nós já realizamos ela há 16 anos, certo? Então, nós já temos essa experiência. E aí, observando que nos meses de janeiro, fevereiro e março, com o inverno amazônico muito forte, e nós não teríamos condições de fazer os jogos no futebol de campo aberto, nós resolvemos implementar e trazer uma competição diferente. Como eu te falei, o complexo aqui é todo coberto, faça sol, faça chuva, nós podemos realizar os jogos. É a grama sintética muito boa, então, resolvemos implantar o ano passado aqui no nosso complexo, e, como eu te falei, foi um sucesso, e esse ano estamos realizando a segunda edição, e a tendência é aumentar para a terceira, quarta, quinta edição. Tchau, tchau.